Música O acidente aconteceu entre o município de Rolim de Moura e o distrito de Nova Estrela, interior de Rondônia. Elias Godói, servidor de carreira de Rolim de Moura, foi uma das vítimas do acidente. Ele não resistiu e morreu. O motorista desse veículo aqui, nos fundos, acabou morrendo no local. E foi identificado como Elias da Silva Godói, servidor municipal. Já o motorista da caminhonete e o passageiro, de acordo com o corpo de bombeiros, foi encaminhado para o hospital municipal. Entre as vítimas socorridas estava uma criança, que por sorte não sofreu ferimentos. Os veículos ficaram destruídos e o corpo de bombeiros teve muito trabalho para retirar a vítima que ficou presa nas ferragens. A polícia militar foi acionada para controlar o trânsito no local. A polícia técnica vai apurar agora quem causou o acidente. Ну а já o motorista da caminhonete e o motorista da caminhonete. Legenda por Sônia Ruberti